O que a gente tem falado até agora eram mais ou menos algumas premissas do que a gente gostaria de discutir. Agora sim a gente vai entrar no âmbito da ótica realmente, no sentido de obter alguns resultados novos que são em parte a aplicação daquelas equações do eletromagnetismo, a propagação dos campos eletromagnéticos em algum meio na interface entre dois meios. Então eu gostaria de começar pela reflexão e refração numa fronteira plana. Aqui a gente vai estudar como o campo ou a radiação eletromagnética atravessa uma fronteira e isso vai nos levar às equações de Fresnel. Então a gente tem uma fronteira, essa fronteira claro não é distinta do meio em si, eu estou desenhando com duas cores só para ficar mais claro. E a gente tem uma onda incidente, que eu vou colocar aqui como I e representar pelo K. Então a gente vai chamar todas as quantidades linhas que são refletidas e representar por um R quando necessário e parte vai ser transmitida. E aqui a gente vai chamar sempre de duas linhas as quantidades transmitidas. A gente não vai falar de, vai evitar falar refração para não confundir com reflexão, refletida, refratada. Então vai falar mais em transmitida. Então aqui eu tenho um meio 1 e aqui um meio 2. Esse tem essas propriedades. Esse tem essas. Na discussão que a gente vai fazer aqui, a gente vai desconsiderar as propriedades magnéticas dos meios, porque em geral é muito mais incomum, ou pelo menos dentro da ótica é mais incomum ou complica um pouco a gente considerar também as propriedades magnéticas. Em geral é um dia elétrico, como por exemplo o caso mais comum é uma lente de vidro, em que o campo está atravessando. Depois a gente pode estender a discussão para incluir outros casos mais atípicos. Então, cada uma dessas parcelas vão ser ondas como a gente estava descrevendo. para a gente, para ser coerente na nossa descrição, é necessário que exatamente na fronteira, Nota, de novo, aqui eu estou desenhando só a direção de propagação, né? Mas então, de novo, a gente tem aqueles planos, aquela onda plana, que está se propagando. Se a gente considera uma posição num instante de tempo, num determinado instante de tempo, essas ondas têm que ser contínuas. Quer dizer, todas elas têm que, num certo ponto, num certo instante, se eu pego essa descrição, essa descrição e essa descrição da onda, têm que todas dar a mesma coisa. Ou seja, todas essas, num instante de tempo, numa certa posição, têm que dar o mesmo valor. O que significa, então, que na fronteira, num ponto da fronteira, num certo instante, eu tenho que ter igualdade entre essas componentes espaciais, né? Imagina que isso é num certo instante, né? Isso tem que valer para todos os instantes, mas pensa num deles. Bom, isso significa, então, que os vetores K, todos eles, são coplanares. E esse plano, que é definido por esses vetores, é chamado plano de incidência. Então... Os ângulos, os vetores... Aqui, um índice de refração, aqui outro índice de refração. Além desse produto escalar, que representa qual é o estado da onda, qual é a intensidade do campo naquele ponto, as componentes desses vetores na fronteira também têm que ser iguais. Então, depois a gente vai falar com mais detalhe por que as componentes tangenciais aqui têm que ser todas iguais, né? Mas, então, as componentes tangenciais são iguais. Bom, agora, como tanto a onda incidente quanto a refletida estão no mesmo meio... Então, significa que o K e o K' são iguais em módulo, né? Ou seja, pegando essa primeira parte, que o θ é igual ao θ''. E depois... Comparando, então, a parte incidente com a transmitida, a gente tem o seguinte... K' sobre K' é igual ao ω sobre U... Lembra que a definição... Ou... a definição não, mas a velocidade no meio pode ser escrita dessa forma, né? Ômega sobre U... Bom, a frequência da radiação não pode mudar, né? Porque isso é uma característica da fonte, digamos assim. O que pode mudar é o comprimento de onda de acordo com a velocidade no meio. Mas, então, a frequência da radiação não pode mudar, é a mesma nos dois meios. Então, eu fico... Multiplico por C em cima e embaixo... Então, eu tenho... Às vezes, se escreve isso como índice de refração relativo, né? Então, como a gente tem... K senθ é igual... K2 senθ2... A gente acaba podendo escrever... Que N1 senθ é igual... N2 senθ... Duas linhas... Que é a lei de Snell... Que vocês já conhecem... A gente está deduzindo ela das condições de fronteira. Bom... Com relação às amplitudes... Os campos, né? Então... O incidente... O refletido... O transmitido... Então... A gente obteve essas relações... Há duas aulas atrás... E aqui a gente vai ter... Então... Estudar dois casos separadamente... Que é... Como que... O campo elétrico... Incidente na superfície... De novo... Vou tentar desenhar... Como que o campo elétrico... Incidente na superfície... Está orientado com relação à superfície... A gente tem dois casos limites, né? O campo paralelo... Ou o campo perpendicular... Então... Aqui está o plano de incidência... Aqui... Aqui... Está a fronteira... Certo? E aqui está o plano... Definido pela onda-incidente... Pela onda refletida Pela onda transmitida Vou desenhar Vou achurar aqui A fronteira Aqui o plano I Aqui o R Aqui o T Então pra cada Pra cada campo Aqui Tá, digamos aqui tá o K Mas eu posso ter Duas direções, né Uma direção paralela Eu não vou dizer qual é o campo Porque então eu vou estudar os dois Como sendo paralelos ou perpendiculares Ou perpendicular Aqui a mesma coisa E aqui a mesma coisa Então Essas componentes Aqui paralelo Se refere ao plano de incidência, né Então Paralelo Ou perpendicular Tá se referindo ao plano de incidência Então O campo elétrico pode incidir na superfície Paralelo Ao plano de incidência Ou Ele pode incidir na superfície Perpendicular Ao plano de incidência E o caso geral Um campo qualquer, né Não significa que ele sempre tem que estar orientado assim Um campo qualquer Vai ser uma combinação Dessas duas componentes Então Se eu estudo os dois casos limites Se eu consigo também descrever o caso geral Certo? Então Primeiro vamos Antes de prosseguir Né Nessa análise Vamos pensar Vamos falar um pouco da análise da fronteira Como é que são as condições de contorno, né E daí depois então a gente A gente parte pra Isso vai nos auxiliar nessa análise, né Que são de certa forma condições de contorno Bom, eu vou falar de um campo elétrico Certo? Eu acho que isso É simples de generalizar depois pra todos os campos Essa análise vai servir pra todos os outros campos Eu tenho a fronteira Tá Eu tenho Um campo aqui Eu tenho um campo Aqui Tá Vou fazer esse Bem intenso E As suas componentes Mais tênues Bom Então Ah, desculpa Aqui A parte normal A superfície A parte tangencial Da mesma forma Bom Voltando à equação de Maxwell Rotacional do campo elétrico É a variação Do fluxo magnético Do campo magnético, né Densidade e fluxo Bom Da onde que veio isso? Se vocês lembram A gente Pode substituir isso por uma integral Num caminho fechado Do E Vezes o DL E daí Do outro lado Ou a gente escreve assim O fluxo magnético Ou a gente escreve Essa superfície É aquela limitada Por essa curva Então A integral do campo A integral do campo Elétrico Ao longo de toda Essa curva É igual O fluxo A variação Do fluxo magnético Ao longo Dessa superfície Tá Mas o que Significa isso? Então Vamos desenhar Qual seria Uma curva fechada Vou desenhar Uma curva fechada Para a gente Fazer essa integral Esse lado Tem comprimento L Esse L Esse DY Então Essa minha integral Numa curva fechada Do E DL Vira uma soma No Vou chamar aqui Ramo A B C D Vira uma soma Nesses ramos A, B, C, D Desse campo Por que Que eu escolhi Essa superfície? Porque daí Eu tenho Que é Esse DL Vai ser o L Ele é paralelo Ao campo Aqui Na 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 fronteira Então Esse produto escalar Vira simplesmente Uma multiplicação E além disso Como Esse campo É constante Ao longo Desse ramo Eu posso Substituir A integral Simplesmente Por uma soma Né Então Eu posso Eu vamos Somar Esses produtos Ao longo De todos os ramos Vamos começar Por aqui Então Eu tenho E normal Vou botar assim Tá? Tá, não E normal Vezes DY sobre 2 Mais E tangencial Vezes L Menos Menos Porque agora O DY Se eu tô Escolhendo Esse sentido O DY Tá numa direção O campo Tá na outra Então Menos E normal DY sobre 2 Mais Mais Agora Cheguei até aqui Então E duas linhas Normal Vezes Vezes DY sobre 2 Menos Porque agora Esse campo Tá aqui O DL Pra lá Menos E tangencial E duas linhas Sangencial Vezes L Menos Normal Vezes DY Sobre 2 Isso tem que ser igual A menos DT Bom Esses ramos Aqui Vão se cancelar E eu tenho Que a parte Tangencial Do E Vezes L Menos A parte Tangencial Do E Duas linhas Vezes L Tem que dar Menos Fluxo de B Vezes T E agora Eu faço O limite Em que O DY Vai pra zero Não altera Esses termos Mas esse aqui É zero Porque eu vou Chegar num ponto Onde não tem Não tem área Então não vai ter Fluxo do campo Então No limite E por isso Justamente eu escolhi Essa Essa curva Então E tangencial Vezes L Menos Z Duas linhas Tangencial Vezes L É igual a zero O que significa Que as componentes Tangenciais Dos campos Têm que ser iguais Então As componentes Tangenciais São contínuas Através da fronteira Então Isso foi Um apêndice Digamos assim Pra gente entender Por que Que vai usar As condições Que a gente Vai colocar A seguir Essa análise Da equação De Uma das equações De Maxwell Mostra então Que essas duas Componentes aqui Têm que ser iguais Bom Se a gente Volta Aquele Desenho Então A gente Tem dois Tipos De De Polarização Falando sempre Do campo Elétrico Vamos começar Pela Transversa Está falando Elétrica Transversa Quer dizer O campo E Perpendicular E depois Magnética Transversa Essa nomenclatura É um pouco Confusa Mas ela É utilizada Na bibliografia Então a gente Vai Manter Então a gente Tem dois casos Com relação A polarização Do campo Incidente A elétrica Transversa Que também É chamada De polarização S Por causa Da palavra Em alemão Que significa Perpendicular E a magnética Transversa Que também É chamada De polarização P Por causa Da palavra Em alemão Significa Paralel Então Nesse caso Aqui Vou desenhar Só o plano De incidência Porque Nesse caso Aqui No plano De incidência O campo E É transverso Ou é Perpendicular Ao plano De incidência E Nesse caso Aqui O H É transverso Então dependendo Do autor Bota o E Aqui Bom Vocês vão ver Que o tratamento Varia um pouco Mas os resultados São equivalentes Então Vamos começar Pela Pela elétrica Transversa Ou Polarização S Então Vou tentar Desenhar Todos Os detalhes Que a gente Precisa Bom Lembre Da anotação Quando a gente Desenha um vetor Assim Ele está entrando Na página Desculpa Saindo E Quando a gente Desenha um vetor Assim Quer dizer Que ele Está entrando Na página Então Aqui O meu campo Elétrico Está saindo Da página Aqui É um meio Aqui É outro meio Então Se eu faço Um desenho Aqui Eu tenho O plano XY Certo Se eu fizesse Se eu tivesse Olhando a figura Dessa direção Ou seja YZ Aqui na fronteira Eu veria O campo E O E' 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 Porque eles estão saindo Da página Então se eu fizer o desenho Assim Se eu virar assim Eu vou ver eles Dessa forma Então aqui na fronteira Vou botar Vou botar colorido Porque talvez Fique um pouco menos confuso Então Escrevendo a componente tangencial do H Menos H' Menos H' Cosseno teta Mais Como a gente tem De antes Que o módulo Do H É o módulo de K Vezo o módulo de E Sobre mi Ômega Então A gente pode reescrever Essa equação aqui É a seguinte forma Substituo o H Por K E Então Por que eu substituo o H Por K E Porque a gente A gente em primeiro lugar Vai considerar Por enquanto Que o mi É o mesmo Em todos os meios As propriedades magnéticas Não são Não são relevantes Ou são homogêneas Para os dois meios E O ômega É o mesmo Para todos As componentes Da onda Então Eu posso substituir O H Por K E E é isso que eu vou fazer Nessa equação Se a gente substituir O H Por K E Então Menos K E Cosseno de teta Mais K' E' Cosseno de teta Igual a menos K' E' Cosseno De teta Doas linhas Então Aqui Embaixo Teria Mi Ômega Mi Ômega Mi Ômega O ômega Cancela O mi Também Porque é considerado O mesmo Senão a gente Teria que levar O mi Adiante Então Aqui Eu posso usar Essa Igualdade E também Que esse E' É E Mais E' Linha Então Eu posso escrever Que K' E' Linha Menos E Cosseno de teta É igual K' E' Mais E' Linha Cosseno de teta Duas linhas Aqui tem o menos E daí Eu posso multiplicar De novo Só por conveniência Por CK Que vai me dar o N O índice de refração Eu agora Eu também chamo N2 De N2 Linhas Eu acho que talvez Fique mais claro Porque Tudo que acontece No meio 2 É duas linhas Então talvez Fica mais Autoexplicativo A notação E daí A gente separa Separa os termos Aqui né E aqui fica N Então fica N E Cosseno de teta Menos Mais N E' Cosseno de teta Igual a menos N duas linhas E Cosseno de teta Menos E duas linhas Cosseno de teta Abri as duas Então agora Trocando os sinais E reagrupando A gente fica assim Junto esse termo Com esse Então E N Cosseno de teta Menos N Duas linhas Cosseno de teta Duas linhas É igual E N N Cosseno de teta Más N Duas linhas Cosseno de teta Duas linhas E daqui A gente consegue Escrever O coeficiente De reflexão Que é justamente Então O coeficiente de reflexão Na polarização S Tá Ou se quisesse O coeficiente de reflexão Na polarização Elétrica transversa Que é O quanto do campo É refletido Em comparação Com o campo Incidente Então Isso Dividido por isso É isso Dividido por isso Então N Cosseno de teta Menos N Duas linhas Cosseno De teta Duas linhas N Cosseno de teta Mais N Duas linhas Cosseno De teta Duas linhas Então Vou chamar Essa equação De 3 Para usar Depois E essa De 4 Então A gente Obteve Um dos resultados Interessantes Depois A gente Vai analisar Mais profundamente Isso Primeiro Reescrever Numa outra Forma Alternativa E Mais Principalmente Agora Do que Que depende Quanto Do campo Que vai ser Refletido Tá Do índice De refração Das duas Substâncias Nota Que a gente Poderia Dividir Tudo Por N O índice De refração Da 1 E daí Na verdade O S Só depende Do índice De refração Relativo Só vai aparecer O produto Entre os dois Ou A razão Entre os dois Índices De refração E do ângulo De incidência Esse ângulo De Esse ângulo De transmissão Tá Vinculado Ao ângulo De incidência Pela lei De Snell Então a gente Também vai poder Eliminar ele Tá Mas dependendo De como é A variação Do índice De refração Entre um meio E outro Mais ou menos Campo A intensidade Do campo Ou mais ou menos Campo Vai ser refletido Certo Bom A gente precisa Fazer uma coisa Parecida Né Calcular o coeficiente De transmissão E daí O que a gente Vai tentar fazer É eliminar O E' Dessa equação 3 E deixar O E' Então Na equação 3 A gente A gente Substitui o E' Por isso Afim de que a gente Consiga eliminar O E' E daí E daí a gente Fica Olha Vamos trabalhar Na próxima Que talvez Seja mais Simples N N N Menos E Mais E' 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 Cosseno de Cosseno de teta É igual Então Aqui fica Menos Já posso trocar o sinal de tudo 2N E' Cosseno de teta Menos NE' Cosseno de teta É igual N' Então Junto a esses dois termos lá O coeficiente Na polarização F Ou Na elétrica transversa Que É E E Equação 5 E agora a gente faz uma coisa completamente análoga, só que em geral trocando os campos, né? Então, a polarização transversa magnética ou polarização P Uma situação equivalente a antes, eu vou só desenhar como que a gente vai colocar os campos Porque senão, dependendo como definem os campos, pode ter diferenças de sinal Então, de novo, né? Aqui, por que eu desenhei um campo saindo e o outro entrando? Porque tem aquele vínculo entre K e H, né? O K escalar E tem que dar H Então, se o K está aqui, incidente, refletido, transmitido O H tem que ser desenhado dessa forma Aqui eu estou no YX, se eu desenhasse o YZ Quer dizer, agora esse meu Z aqui é o eixo que sai da página Eu veria H' 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 Na fronteira, né? É igual a duas linhas Cosseno de TETA' Mais E' Mais E' Cosseno de TETA' É igual a E' Cosseno de TETA' Agora eu substituo o E O módulo do E pelo H Usando aquela mesma relação de antes E prossigo da mesma forma, né? Substituo aqui Aqui vai aparecer o H' Então, eu substituo por H menos H' E procedo A estrutura formal é exatamente a mesma, né? Eu acho que a gente não vai ganhar muito fazendo de novo a mesma coisa, né? Acho que vocês entenderam a ideia, né? Que é o mais importante Então a gente acaba tendo que o coeficiente de transmissão de reflexão na polarização P Ou Na transversa magnética Pode ser escrito E o coeficiente de transmissão na polarização P Certo? as equações de Fresnel, que foi a primeira pessoa que as deduziu na década de 20 do século XIX. A gente pode simplificar um pouco mais essas equações. 5, 6, 7. A gente simplifica as equações de 4 a 7 usando a lei de Snell. Ou seja, a gente vai substituir o índice de refração no meio 2 por essa razão. Então, o RS vai ficar... Então, o RS vai ficar... E agora a gente multiplica todos os termos por sena de θ' e divide por n. Então... O RS vai ficar... Desculpa que eu troquei Cosseno Só para deixar na ordem Poderia inverter E a gente Notando a Simetria na equação Fica mais fácil escrever E não cometer erros Então os mesmos termos Só troca o sinal E vocês lembrando Da propriedade A identidade trigonométrica Então Certo? Agora No TS Faço aquela mesma substituição Então Então E eu consigo usar a mesma propriedade de novo no denominador. E a gente faz um procedimento idêntico, digamos assim, ou pelo menos quase totalmente análogo, só vai mudar aqui as ordens em que aparecem os ângulos. De novo, eu acho que até aqui era interessante fazer isso para vocês se darem conta de como manipulam essas equações e como chegam a essas relações. É uma aplicação muito importante das equações de Maxwell, mas eu acho que a gente repetir agora vai ser só cansativo, então eu vou colocar o resultado para os outros dois, uma vez que já fiz para esses. Os livros, a maioria dos livros sempre coloca as quatro equações de Fresnel como atividade para os estudantes, mas acho que as quatro não cabe. É mais interessante mostrar como se desenvolvem duas, pelo menos, e as outras vão no mesmo caminho. Eu vou colocar todos aqui. Então, R perpendicular ou RS ou R. E... Amém. Amém. Nesse ponto acho que seria adequado acelerar bastante o vídeo para não ficar tão cansativo. É muito mais divertido fazer do que olhar. É muito mais divertido. Então, só lembrando, meio um, meio dois, ângulo de incidência, ângulo de transmissão. Essas são as equações de Fresnel. Então, como vocês podem antever, a gente tem um farto material para explorar. Nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas aplicações delas e tentar entender a física que está por trás dessas equações. Até agora a gente se concentrou no formalismo de obter as equações, mas precisa ir adiante, evidentemente. a importância delas reside no fato que você consegue agora saber quanto do campo que vai ser transmitido, quanto que vai ser refletido, de acordo com os seus parâmetros. E isso é sempre determinante em qualquer sistema óptico. certo? Então, a gente segue nessa linha.